O São Caetano é tricampeão paulista, festa em São Caetano do Sul, o Azulão é campeão de novo. Voltou, bateu para o gol, bola perigosa do Juan. Para o Marlon, vem cruzamento, se equilibra, chega agarando, cortando, tirando dali, de qualquer maneira o Juan. Cruzamento na área, Ronaldo de cabeça. Cruzamento perfeito do Juan, Ronaldo subiu de cabeça. Cruzamento na área, Ronaldo 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 de cabeça. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.